Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima quarta-feira para todos vocês, hein? Jogão de bola ontem no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando com o time reserva, o Palmeiras segurou o Atlético Mineiro no empate por 2x2. E olha, que saiu na frente com o gol do Wesley, o Zarate empatou para o Atlético. O Palmeiras teve um pênalti, Patrick de Paula bateu e o Everson, goleiro, defendeu, só que no escanteio o Everson falhou e o Deverson, que provocou todo mundo durante a partida, fez 2x1 para o Verdão. E o Hulk, com um potente chute de fora da área, deu números finais à partida 2x2. O Atlético é o líder, tem 75 pontos, o Flamengo é o segundo com 67. Mengão ontem jogou no sul do país, venceu o Grêmio por 2x0 com dois gols do Vitinho. O Grêmio chegou ao empate nos minutos finais com Borja e Ferreirinho. O Grêmio ainda em situação muito delicada, correndo um sério risco de rebaixamento. Flamengo 67 ainda tem 1% de chances de ser o campeão brasileiro e o Palmeiras com 59 não tem mais chances. Domingo tem Atlético Mineiro e Fluminense no Mineirão. Se o Galo vencer, coloca uma mão e meia na taça do campeonato brasileiro. Hoje tem jogão no Morumbi. São Paulo e Atlético do Paraná se enfrentam às 21h30. É jogo atrasado na 34ª rodada. Os dois ainda correm risco de rebaixamento. Ambos têm 41 pontos. Ou seja, aquele que vencer hoje dará um passo importante. E olha, inclusive a sonhar com o Wagner e a Libertadores. O São Paulo, por exemplo, tem o Atlético e o Sport em casa. Vencendo os dois, São Paulo encosta ali no bloco que vai para a Libertadores da América. O Atlético, tricolor que não tem o Luciano, que passou por uma cirurgia no pulso. O Rogério Senne também não contará com o Éder suspenso. Rigoni e Caleri formarão a dupla de ataque. Rigoni vive um jejum, hein? Seis jogos, sem marcar e sem dar assistência. E o Atlético que vem embalado pelo título da Copa Sul-Americana, né? Grande trabalho faz o Alberto Valentim no comando do Furacão. Hoje também tem Fluminense e Internacional, hein? Jogo marcado para o Maracanã. Os dois times aí de olho em uma vaga na Libertadores da América. Vamos falar da Internacional. Finalmente o primeiro reforço para o Campeonato Paulista do ano que vem. Rafael Carioca, 29 anos, ex-jogador do Botafogo. Foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Recindiu seu contrato com o Fogão. É o novo reforço da Inter. É o primeiro de muitos, né? Agora vai ser um mês legal, né? A cada dia chega um reforço. E seja bem-vindo, Rafael Carioca. Hoje tem Independente em campo, mais o Sub-15, que faz excelente campanha no Campeonato Paulista. O Galinho já classificado para a terceira fase, com rodadas aí de antecipação. No sábado, Independente foi Águas Lindói, venceu Brasileis por 1x0 e hoje recebe o Batatais às 9 horas da manhã. Independente e Santos dividem a liderança do grupo com 10 pontos ganhos. Para fechar, o Corinthians renovou com o Lucas Piton, lateral esquerdo, até o final de 2024. Palmeiras embarca hoje para o Uruguai. Boa sorte! Palmeiras que tem a final da Libertadores sábado contra o Flamengo. E o Santos, que foi multado em R$ 5 mil. Por quê? Porque jogaram uma baqueta no árbitro Marcelo de Lima Henrique no jogo contra o América Mineiro na Vila Belmiro. Tá bom? Amanhã a gente volta com mais um Boletim Esportivo. Enimar Ferreira é Pimba! Tchau! Tchau!